...visitar. Falando nisso, estivemos no Vale do Aço, durante essa semana, como estivemos também em Caratinga. E lá, em Coronel Fabriciano, estivemos hospedados, a nossa equipe se hospedou no Metropolitano, no Hotel Metropolitano. Metropolitano Hotel, que é uma referência em todo o Vale do Aço. E conversamos com o proprietário Bené, que é nosso parceiro, e é o que você confere agora. Aqui em Coronel Fabriciano, no Hotel Metropolitano, uma referência do Vale do Aço, viemos encontrar o Benedito Pacífico Rocha. O Bené, que todo mundo conhece, um grande empresário, e que nos recebe muito bem, parceiro da nossa TV Leste Rede Record, do programa Arte e Opinião. Agora, há quantos anos existe o Hotel Metropolitano, Bené? Há exatamente 11 anos. 11 anos, é. Pois é, e essa parceria, de primeira mão, quero agradecer, porque é muito importante essa força, para que a gente possa interagir aqui no Vale do Aço, criando uma identidade regional da comunicação. Você é um parceiro. Ah, obrigado. Eu gostaria de dizer que nós estamos sempre às ordens, é um prazer receber o pessoal da Record aqui no hotel, assim como toda a comunidade do Vale do Aço nos prestigia aqui no hotel metropolitano, tanto no setor de hospedagem, como também no restaurante ou no nosso buffet. Gente, o buffet é fantástico. Vocês vão ver pelas imagens e pela nossa arte cozinha também, que vai mostrar os quitutes maravilhosos que são feitos aqui. E a Dalva, a chefe hoje, vai mostrar isso para nós. Agora, lidar com um hotel, que tem quantos apartamentos? São 62 apartamentos e duas suítes master. E ainda, também, com um restaurante que é aberto ao público, porque é uma referência no Vale do Aço. Isso dá muito trabalho, Bené? Olha, dá trabalho 24 horas por dia, né? Para ser bem direto. Você tem que ficar de plantão, plantão. Para ser bem direto, né? O hotel não fecha as portas, o restaurante funciona para almoço e jantar, é self-serve no quilo. E o buffet funciona todos os finais de semana, né? Então, é comum a gente ter casamento na sexta-feira, casamento no sábado e algum almoço de batizado, aniversário ainda no domingo, né? Então, é comum a gente lidar aqui com 700, 800 clientes aí. Isso, às vezes, num único sábado. E o seu salão, que recebe muito bem, que é um tipo salão de convenções, onde os eventos acontecem. É, nós temos um salão de convenção e mais três salas menores, onde a gente atende principalmente eventos empresariais, né? Todas as empresas da região passam pelo nosso espaço. E o seu pessoal, que eu vejo que é qualificado, você tem alguma parceria com o Sebrae para poder estar qualificando esse pessoal da maneira que eles recebem? É, aqui todos os funcionários têm, no mínimo, um curso do Senac. Tem alguns que já fizeram quatro, cinco cursos, né? Tem a Dalva, que é a chefe de cozinha. Ela é formada pelo Senac Grogotó, né? Tem o Mário, que é nosso mestre, também é formado pelo Senac. E a gente procura qualificar, na medida do possível, todos eles. Agora, conta pra nós. As pessoas famosas que já passaram pelo Metropolitano, você se lembra de algumas delas? Ah, essa noite mesmo, nós tivemos aqui a banda Matanza, né? Que é uma banda que foi escolhida aí pro Rock in Rio, né? Ela se apresentou num salão aqui em Fabriciana, nessa noite, e conversando com eles hoje de manhã, eles falaram que estão já inscritos para o Rock in Rio, e isso recente, né? E em outras épocas nós já tivemos aqui o Atlético Mineiro, já tivemos a Carla Pérez, tivemos o Netinho da Bahia, tivemos o Negritudo Júnior, tivemos o Engenheiro do Havaí várias vezes, né? Então aqui é um hotel dos famosos. Também, né? Também. Também um hotel dos famosos. E nós estamos aqui também, trazendo aí pra todo o leste mineiro, a comunicação de Coroleu Fabriciano, que é uma cidade que, inclusive, tem um projeto muito bonito, que é o Parque Linear, que o Chico Simões, o prefeito de Fabriciano, falou, e que vai passar por aqui, em frente ao Metropolitano. É, o Parque Linear vai ser uma obra na extensão total do Ribeirão Caladão, né? Que passa aqui na nossa avenida, aqui bem próximo ao hotel. Transcrição e Legendas Pedro Negri